Oi gente, bem vindos mais um Dicas da Pri e hoje atendendo a pedidos nós vamos fazer um ovo na casquinha trufada com duas receitas super fáceis de fazer e eu tenho certeza que essa dica vai te ajudar a ganhar muito dinheiro. Então pega papel e caneta e anota essa dica aí. Olha só, aqui eu tenho 500 gramas de chocolate branco derretido, vamos acrescentar aqui o creme de leite, mistura bem, lembrando que todos os ingredientes estarão aqui na descrição do vídeo, tá? O creme de leite eu deixo ele levemente aquecido pra ele incorporar bem aqui na nossa mistura. E aí olha só, você mistura bem, bate bem essa mistura pra essa ganache ficar bem lisinha e aí nós vamos acrescentar aqui o suco de maracujá levemente aquecido, tá? Aqui eu tô usando suco de maracujá concentrado. Você vai misturar bem, bate bem essa mistura que ela vai incorporar toda aqui nessa ganache, tá? E aí olha só, feito isso eu quero dar uma dica pra você aqui, depois da nossa ganache pronta, nunca direto no chocolate, tá? Mas depois da ganache pronta nós vamos acrescentar aqui duas gotas de corante amarelo damasco pra gente realçar o amarelo dessa ganache e vai ficar uma cor bem bonita. E aí feito isso nós vamos levar essa mistura pra geladeira por 30 minutinhos que ela vai encorpar, ok? Enquanto essa ganache tá esfriando nós vamos preparar a ganache de chocolate pra nós fazermos mais um sabor pra nossa casquinha trufada, tá? Então olha só, eu tenho aqui 500 gramas de chocolate derretido, vou colocar aqui o creme de leite levemente aquecido, bate bem essa ganache, no começo ela vai dar um aspecto de talhado, mas é assim mesmo. E aí você vai misturar bem, bate bem, que ela vai ficar bem lisinha e sedosa, ok? Olha só como ela fica, e aí nós vamos acrescentar aqui algumas gotinhas de essência de rum, tá? Como aqui a gente vai servir pra criança, eu não vou colocar o rum, mas se você quiser pode colocar 50 ml, ok? E aí você coloca a essência, mistura bem e leva essa mistura também pra geladeira por 30 minutinhos pra ela encorpar. Feito isso, eu tenho aqui a nossa forma da Porto Formas. Essa forma aqui é pra um ovo de 500 gramas, ela vem com 3 partes, olha só. Nós temos aqui a forma, e aí nós temos a tampa e temos o silicone, olha só. E aí nós vamos colocar aqui, eu tenho o chocolate meio amargo derretido, tá? Nosso chocolate aqui já está temperado. Nós vamos colocar até a marquinha da forma o chocolate. Dá uma batidinha na forma pra acertar esse chocolate e sair qualquer bolha de ar que tenha dentro. E aí você vai colocar o silicone e coloca a parte de cima da tampa, olha só. E aí você vai pressionar levemente no meio, pra esse chocolate subir pelas laterais e formar a nossa casquinha, olha só. E aí você vai virar, vai dar uma apertadinha com a mão que ele vai acertar, vai levar pra geladeira por cerca de 10 minutos ou até que a forma fique completamente opaca, tá? Olha só como ele fica depois de pronto. E aí, gente, olha só, nós vamos pegar aqui a nossa ganache, olha como ela encorpa na geladeira. Essa receita total dessa ganache de maracujá, nós fazemos 4 casquinhas dessa. Essa casquinha, depois de pronta, já com a cobertura de chocolate, ela vai pesar em torno de 500 gramas, tá? E aí, olha só, espalha a ganache pelas laterais, tá? Dividi ela em 4 partes, aí uma parte você vai colocar aqui. Espalha pelas laterais e leva pra geladeira por 5 minutos. Passado esse tempo, a gente vai pegar o nosso chocolate, que já tá derretido aqui. Vamos colocar um pouquinho por cima da nossa ganache, olha só. E aí, com a ajuda de uma colher, a gente vai espalhar esse chocolate em cima dessa ganache todinha. Como ela tá gelada, o chocolate, a tendência aqui é ele já ir engrossando, tá? Então, você vai alisando com a colher aqui com cuidado, olha só. Vai tampando toda essa ganache aqui pra formar a casquinha do nosso ovo, ok? Feito isso, olha só, nós vamos voltar esse ovo pra geladeira por mais 5 minutos ou até que essa casquinha aqui endureça, porque a de baixo já tá pronta. Então, cerca de 3 a 5 minutinhos na geladeira, essa casquinha aqui já vai tá durinha. Nunca coloca no freezer, tá? E aí, depois de pronto, nós vamos cortar e desenformar. Gente, a validade dessa casquinha é de cerca de 5 dias em geladeira, tá? Embala bem depois de pronto, ok? E aí, você não precisa deixar armazenado em geladeira, mas se você quiser, a validade é 5 dias, tá? E aqui, pra cortar, a gente aqueceu uma faquinha. Olha que coisa mais linda que fica por dentro. Vale muito a pena. Gente, eu vendo meia banda do ovo, assim, trufado aqui, a de 500 gramas por R$35,00. Eu não sei na sua região qual que é o valor que você vende, tá? Mas aqui é R$70,00 o quilo. Então, meia banda eu vendo por R$35,00 e tem muita pedida, muita gente gosta, ok? E aqui, deixa eu mostrar pra vocês a que a gente fez com o recheio de chocolate. Fizemos na casquinha branca, fica maravilhoso também. É mais uma opção de venda pra você. Você pode colocar o recheio que você quiser aqui, deixa que ele seja bem firme, tá? Gostou dessa dica da Pri? Então, não esquece, se inscreve aqui no nosso canal que tá vindo muita dica de Páscoa ainda, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau! Tchau!